Bora para a largaria, corrida 2. Sete votar para a bola, vai atirar. Primeira fila com Felipe Gallen e Atónis. Primeira fila para a bola, vai atirar. Bora! Já tem que ir para a bola. O final é melhor. Sim! Não dá pra água, agora... Não dá pra Chance tiver Employ... Com você não ir para a bola! No teeth. Bora pra casa. Abertura 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.